é uma pesada tá vendo esse carro ali velho do céu o bichinho fez assim ó falei vai tombar essa desgraça eu não tava filmando velho ele é um rabo aqui agora segurar um pouquinho quero ver o que você vai fazer carai velho olha até gelei o bichinho fã que zé arruela velho você vê que tem carraninho por aí que não presta pra nada outra coisa tá pensando que mesmo com as matutas é uma louqueada ali o zé arruela eu tava pensando assim qualquer gente viaja assim tá parado é louco em tá louco em gente pensa assim pô da onde vem toda essa p*** dessa treta né velho me responda aí piazada me responda aí eu respondo nem com xingamento não sabe quando quando começa as coisas quando um começa a cuidar da vida do outro sabia um começa a cuidar da vida do outro aí começa a arranjar treta cada canal tem seu cara então tem seu jeito não tem um tem uma moto só o cano uma tem uma xj6 uma tem uma roide outro tem uma z o outro tem uma r1 o outro tem uma thread cada um tem seu público seu jeito e aí os cara começa a cuidar da vida do outro pô velho o joaquim tem uma moto e assim assim assado pô legal parabéns pra ele só que ele não corta giro pô ele é chato pô não sei o que lá pô o cara fica tirando racha com uno vermelho pô o cara não acelera pô não sei o que lá pô deve ficar caçando pelo em ovo e ó dá pau no uno entendeu ah mas o uno não acelerou ó dó da nada brincadeirinha vocês entenderam por aí o outro tá com tantos inscritos pô parabéns parabéns por aí ah não o cara tá com tantos inscritos mas eu ando junto com ele porra eu to com fazer uma eu to com trinta mil inscritos meu amigo ta com cinquenta legal parabéns tem vinte mil pessoas a mais mas daí é do seguinte será que elas vinte mil pessoas não gostaram de você ou não simpatizaram com você entendeu então tem isso também simpatia é carisma sei lá até acontece tem uns bonito aí cara não vou arranjar treta que o cara tem mais inscritos que eu e o cara tá querendo se crescer pra segundo de mim não é isso velho é o carisma é o jeito é o é o balangandão entendeu os cara é o cara é desumilde o cara processa os outros ué velho se um bagulho daquele cair na minha moto quebrar alguma coisa na minha moto que que eu vou processar vem vai me responder eu vou ficar no prejuízo um painel dois mil real e daí eu vou ficar no prejuízo com dois mil real eu não to metendo pau se vir em alguma coisa to no lucro vou contar uma história ai ó teve um ai que me fechou e me derrubou fugiu só que eu tive sorte teve gente que viu toda a treta anotou a placa foi de testemunha conhecer os fatos entendeu o relevante é os fatos então não ta que ele é pau né a gente ta com o pau e foi embora tá ai ó o advogado pediu um valor civil maravilha filho uhuuu ele foi no meu barraco faz um palacete Já era, entendeu? Só tá na mão do doutor juiz Perdi o emprego que ganhava 70 mil por ano Perdi Fui fudido da vida Que motoboy ganha 70 mil por ano, velho? Eu ganhava Valei seis meses Não, seis meses é Seis meses comprei meu carro Trabalhando titanseira Grava mais que diretor da empresa, velho Só fazendo entrega Mas era das oito às dez Então, velho Cada um tem que cuidar do próprio nariz Do próprio rabo Que a língua é o chicote da bunda Já me diziam isso Então se o cara tá errado Vai pagar, entendeu? Se o cara falou um A Me ameaçou, filho Relaxa Tenha tudo Então a gente tá querendo dar um pau, entendeu? A gente tá querendo dar um pau Se vir alguma coisa Vai vir, filho E a gente faz os bagulho Fervei, entendeu? Ah, mas o cara não tem nada No nome dele Não tem problema Ah, filho A justiça tá aí pra fazer Cumprir, entendeu? Ah, mas o cara tirou os negócios No nome dele Sem problema Você acha que minha moto Tá no meu nome? Tá no nome do banco Zuei moto que tadinha Mas vocês entenderam O X da questão Cada um cuidando da sua própria vida Mas é isso aí Tá no próximo vídeo E fui Eu tenho que guardar a bateria E aí